O debate sobre o nuclear teve um efeito explosivo no Parlamento de Taiwan. Os ânimos exaltaram-se e os deputados da formação governante e da oposição trocaram mesmo os argumentos pela violência nos preparativos para um voto que deverá autorizar um referendo sobre a construção da 4ª Central Nuclear do país.